Vamos aqui em uma residência para fazer o controle de baratas, formigas e escorpiões. Nesse sabadão, então vamos aqui para mais uma vez mesmo. Esse é um dos mais topos do mercado hoje. O ciclo ativou uma ótima ação para o controle de baratas, formigas, escorpiões, aranhas, carrapatos. Então vamos nós! Tchau, tchau! Tchau, tchau!